A gente vai ter muita poesia, muita música, vamos ter hoje uma banda chamada Anjo Gabriel, vale muito a pena ver o show dessa banda, mas antes de falar agora a nossa primeira atração com muita poesia, muita letra, muita poesia bradoquiana, a gente vai aqui falar do Espaço Dandara, não deixem de visitar o Espaço Dandara, um espaço de debate sobre política pública contra a homofobia, de política pública contra o preconceito, um espaço que vale muito a pena que todos passem por lá, participem dos debates que estão acontecendo lá. Agradecer ao coletivo de comunicação Taidoido, que vem aí divulgando a programação na sua fanpage, não deixem de curtir a fanpage do Taidoido. Gabinete Digital, quem quiser saber da programação também tem na fanpage do Gabinete Digital, também tem na fanpage da Prefeitura. Agradecer a todos os artistas que vêm passando por esse palco e dizer que o São João de Caruaru tem o patrocínio da Escol, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Rede, Samsung, Sky, Teacher, Empetu, Governo do Estado, Fundação de Cultura e Turismo, Branco, comercialização e... na verdade, Branco, produção e comercialização de eventos. Vamos dizer que ainda teremos no Polo Azulão, amanhã, sábado, Daniel Finisola, Gabi da Beli Preta e Almério, domingo, Terablu, Valmir Silva e Orquestra Contemporânea de Olinda. Ou seja, tem muita festa pra rolar por aqui. E pra começar a noite de hoje, vamos começar com essa parceria que vem dando muito certo, a parceria de Fábio Duarte e o poeta Braddock. A grande literatura bradoquiana universal, mais o bradoquianismo digital, apresenta Irã F. R. Braddock, poeta e escritor. Em sua quadrilogia, mais livro bradoquiano perdido. Com vocês, Irã F. R. Braddock. Sejam bem-vindos a mais um recital, o terceiro recital bradoquiano. Braddock, poeta, fato, arte. Só a princípio, eu só queria deixar uma coisa bem especificada. A poesia, ela não tem cor, ela não tem gênero, ela não tem idade, simplesmente é poesia. Poesia é quando toca o coração. Não, rapaz, o cara vai com a poesia lá marginal e vai falar palavrão. Não, eu vou falar a realidade. O que está acontecendo, eu falo. O que não estiver acontecendo, eu pare de escrever. Então, poesia, eu gostaria que ficasse isso bem claro, que poesia não tem gênero, não tem cor. Poesia é simplesmente poesia. Eu gostaria de começar o recital bradoquiano, agradecendo a camaradagem aqui do meu companheiro Fábio. A gente tem uma parceria antiga, desde o Palco Aperto em 2012, depois no Badabia. Então, tem um poeta marginal de São Paulo chamado Chacal. Aí ele dizia, ele diz, né, ainda, e o cara está vivo, né, poeta dos anos 70. Ele diz, porra, a poesia é tudo aquilo que você escreve, que, cara, meu irmão, um cara escreveu aquilo, como é que pôde? Então, mais ou menos assim, O bingo do isto, bom atitude, agora é ponto final. Poeta Chacal. Então, só essas coisas, assim. E eu digo aqui em Caruaru, eu digo assim, Ela é a noite das prostitutas fantasmas, os travestis amputados, lá na Praça do Rosário, a noite dos mortos vivos, noiados, 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 por adorpoeta. É como um filme de Abraham Lincoln, os mortos vivos ficam ali parados, todos entorpecidos. O poeta. Pessoal, essa poesia, eu fiz quando eu assisti uma entrevista de uma escritora chamada Clarice Lispector. É a que nunca mais me saiu da minha cabeça, cara. Eu acho que é uma das últimas entrevistas dela, ela com o braço meio troncho, deformado, eu acho que era uma paralisia que ela escrevia, era compulsória, né? Acho que em 77, uma das outras entrevistas dela, e eu fiz isso, eu fiz a literatura que chama assim. Eu queria possuir uma caneta, uma folha, ou papel em branco, pra escrever um conto que nunca terminava. Clarice Lispector já falava, falange, o mendigo diamante, amante, da grande literatura bradoquiana universal. Poeta deitado na cama, a grande literatura bradoquiana. Eu te amo e você não me ama, mas muda de assunto em cima da cama. Tem mel na ponta da lança, tem segredo, seu baixo vento. Gosto as lentes, a paixão é quente, fila quendo ou vilarejo. Ei, me dá um beijo, ou leia o livro em segredo. Minha mãe nas mãos, carrega o teço, e ela diz que eu tenho que casar. Casamento, só com a mulher idealizada. Ela vem, com a mulher linha do trem, ela vira em minha casa, no momento certo, e na hora exata. Ponto, pra dor poeta. Essa poesia, ela chama Um Cara de Óculos. Eu sou, quem sou, um Deus de mim mesmo, tudo isso já estava escrito bem antes do beijo. Poesia desse ano, com a deusa em minha cama, espero o salve, o andarilho dos cemitérios. Os teus, os manímpos, em mundos paralelos. Céu, inferno, metal, poesia de cego, em um mundo, minha cara, leitura. Em que você pode ver, no plano astral, fiz inúmeros bebês, bebês, bebês. Nem sei o que fazer, vou ler uma poesia, que me fale de amor. Você vai onde eu vou, filme de amor, já me vou, outro dia, você sorria. Ponto, pra dor poeta. Essa poesia eu fiz, essa próxima agora que eu vou declamar, ela chama Vampiros. Pois a literatura bradoquiana, que sou eu, se eu sou o bradoque, a literatura vem de mim, ela é uma literatura bradoquiana. E, consequentemente, eu escrevi sete publicações, que são livros bradoquianos. bradoquianos. Aí, duas publicações físicas, que é o livro bradoquianos, são poesias ocultas, e publicações digitais, o e-book e o e-book, que são publicações bradoquianas góticas. E eu falo assim, Eu queria possuir uma caneta, eu queria poder ter sete bilhões de smartphones, poder entrar no celular, ser lido, como Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Ponto, pra dor poeta. Eu sou a solitão dos poetas solitários, o amor interrompido dos namorados, os maníacos masturbadores, que ejaculam até sangrarem, os vampiros astrais, que sugam energia para se alimentarem. Ponto, pra dor poeta. Só reiterando aqui, falo do Arthur Passeveu, desde 2012, ele tá lá no Asa Branca, às quintas-feiras, sempre à noite, e também tá lá no Palácio Pistrou, às sextas-feiras, lá ganhando o pão dele, o cara é bom, a voz violão, tem uma letra boa, tem um trabalho automático, ele me deu uma grande oportunidade lá em 2012, quando eu tinha lançado meu primeiro livro, Fantasma Goria. E era um projeto chamado Palco Aberto, e ele teve a sensibilidade de me acompanhar, e achei que eu fiquei muito grato pela primeira vez, tinha até frota transversal e fato do ar, tinha guitarra também com Fabrício. Enfim, e naquele momento eu tinha escrevido um livro chamado Fantasma Goria, primeiro livro pra Dorquiano, que foi minha estreia como poeta, em 2011, aí, tem um haikai que fala assim, carteira de poeta só tem papel, existe o inferno, a feira e o céu. Ponto. Pessoal, essa poesia é uma veia mais romântica, né, o cara liga pra menina, eu acho que eles já ficaram, estão ficando, aí ele faz o pedido. Marquei com ela que de mim sempre saudade me dissera, paixão na certa, acendi uma vela, velado, taratarado, cabeça de cima e cabeça de baixo, pra lá que é citado, me dissera que para mim se guardara, eu lhe pedi mais uma vez para me encontrar usando saia. Ponto. pra pra poeta. Essa mais outra é, eu acho que quando você sai pra beber e já tem tudo certo, né, você tá marcou com a namorada, vai beber pra tirar os estresses, aí o tema é mais ou menos assim, uma noite daquelas. Deixei o cigarro de lado, ontem tomei cachaça com churrasco de gato, o lobo já estava marcado, a noite corre, o lobo é lindo, nos amamos como dois filhinhos, bonito, bonitona, corte na lança, ela mama, meu universo é a cama, a noite foi quente, ventilador no potente, um dentro do outro, para começar de novo. Ponto. Pra do poeta. Pessoal, eu queria dedicar esse show ao próprio Fábio Duarte, a Daniel Filizola, e entre outros, Ricardo, Bruno, César, Ed Jailson, Edmilson, Salgado, uma galera que me ajudou, isso ele tá ajudando e faz parceria. Você acabou de assistir Irã F.F. Tradoc, poeta e escritor. Adquira seus livros digitais, acesse, preenita-os no seu celular, e adquira, o fundo da casa velha, o seu império dos poetas esquecidos, o prisioneiro da grade do inferno, o fantasma de uma mulher, e o honrado das poesias, de Irã F.F. e o ultratoque, ou acesse, raro.wamazon.com.br. Essa música é em parceria com Kardec. Kardec fez um sofá grande na semana passada. Kardec fez um sofá grande de repente a vida faz sentido porque não comprei dentro do seu olhar e não vou ficar no céu azul de uma canção doce, venta e música você só me dá inspiração e tudo transforma a poesia em música até esqueço as dores do mundo vamos agora vamos já o tempo não pode esperar quero o seu amor agora meu coração é o seu lugar seu coração é o meu lugar meu amor você é a beleza uma cor de mesa de luz e canção do céu no mar na terra no ano e manvera cheia de inspiração doce, e vai lúdica você só me dá inspiração e tudo eu sou uma poesia de música eu esqueço as dores do mundo vamos agora vamos já o tempo o tempo não pode desesperar quero o seu amor agora meu coração meu coração é o seu lugar seu coração é o meu lugar meu amor você é a beleza uma cor de mesa de luz e canção do céu no mar na terra minha primavera cheia de inspiração doce, e vai lúdica